Estamos de volta ao vivo com a Opinião Minas e você pode ajudar a fazer o programa enviando a sua pergunta, sugestão ou dicas para novos temas. Liga pra gente agora que estamos esperando a sua ligação. O número é 3269 9069 ou pelo facebook.com.br opiniãominas.tv. Mas antes vamos ao vivo com a repórter Graziella Abraão que vai nos contar as novidades sobre os estacionamentos no estado. Que novidade é essa, Graziella? Olá, Denise. Bom dia. É uma lei que prevê estacionamento de graça nesses hospitais. A gente está aqui com o doutor Carlos Kateb, que é advogado. Vai dar mais detalhes pra gente? Doutor Carlos, bom dia. Essa lei vale para hospitais públicos e privados? Não, a lei vale apenas para os hospitais públicos do estado, nem do município. Eu acho que ela deveria ser para todos os hospitais do estado de Minas Gerais, porque a emergência e urgência acontecem em todos os hospitais e não apenas no do estado. Eu acho que a lei teria que ser ampla. Pois é, por quanto tempo o paciente pode ficar estacionado nesses locais, hein? O veículo pode que conduzir um paciente em situação grave de emergência ou urgência, ele poderá ficar até 60 minutos ou uma hora sem pagamento. Após esse período, vai ter que pagar o estacionamento normal que está sendo cobrado. Pagar o excedente? Pagar o excedente, só o excedente. Agora, o condutor terá que trazer para o estacionamento um documento emitido pelo hospital ou talvez até o atestado do médico que se trata de um atendimento de urgência ou emergência. Só a gratuidade é apenas para o caso do paciente estar em estado de emergência ou urgência. Não é porque eu estou com pressa. É apenas o estado de saúde ser realmente grave. Pois é, o hospital que não reconhecer essa lei, que não informar para os pacientes, como que o paciente deve proceder nesses casos? Olha, tem que voltar, se for o caso, vai dar um trabalho, voltar à portaria do hospital e explicar e mostrar que realmente trouxe e conduziu um paciente nesse estado. E se não quiser, vai ter que pagar, retirar o seu carro e vai ao PROCON e formula e vai formalizar uma queixa, inclusive pedir danos morais. Porque aí vai dar trabalho, aborrecimento, enfim, vai perder tempo. Cobrar na justiça? É, se for o caso, até aí é o juizado especial. Mas é, doutor, a gente estava conversando antes, é muito pouco, né? Porque a maioria desses estacionamentos aqui no estado é arrendado, né? É, quase totalidade. A totalidade. Todos. Não é possível um administrador de hospital cuidar de estacionamento. Então, eles são sempre arrendados. Por isso, a norma deve estar fixada na portaria do estacionamento, na entrada do estacionamento. Tem que estar claro isso aí para que quando você chegar... Agora, em Minas Gerais, nós temos, por exemplo, o estado João XXIII. Ele não tem estacionamento para emergência. Tem que parar na porta, é aquela correria danada, o trânsito pesado. Enfim, eu acho que os hospitais públicos, principalmente, deveriam procurar criar um estacionamento para estes casos de urgência, conduzir o paciente em situação grave. Pois é, doutor Carlos, muito obrigada pela entrevista. Denise, a lei já está valendo aqui, viu? Tá bom, então. Obrigada, então, pela participação. Lembrando que é só para o hospital público, né? Vamos esperar aí que os privados... não quer dizer, só para público, que os privados também entrem, né? É verdade. Foi por um acaso que a vida real de Lúcia Vieira Sarapu virou história de um livro. Depois de ser personagem de uma tese de mestrado, toda a luta em prol da democracia ganha um caminho rumo à Estação Liberdade. Apaixonada pela capital, tirou da Praça da Liberdade muita inspiração para revelar os doces e bárbaros momentos desta caminhada. Lúcia, como foi que você se envolveu com esse movimento? É, um pouco. Eu acho que esse é o mote do livro, não é? É um pouco dizer. Eu tinha uma vida comum, que era naqueles, nos famosos anos 60, a juventude dourada. E eu acho que há um autor feliz, que é Gilberto Braga, quando ele fala em anos dourado e anos de chumbo. Porque exatamente a geração urbana, cidadina, que naquele momento, nas grandes cidades, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio São Paulo, talvez, que estavam vivendo um ascenso num determinado momento, pós-jusselinista, etc. E vivendo uma juventude comum, como nosso amigo Fausto contou aqui antes, carnavais, festas juninas e toda a vida. E emocionada com este país, que começava a chegar num cenário político importante. Pois é. A gente estava conversando no bloco anterior, que você até participou aqui dentro do estúdio. A gente estava falando de um pouco de saudosismo e também das coisas boas e ruins. E uma coisa importante que você citou e quis deixar claro, tanto no livro e na nossa conversa, é de que não é que toda vez que se remete à discussão das pessoas que lutaram na época da ditadura, principalmente os jovens, eles tiveram uma vida muito diferente das pessoas. Eles sofreram muito. Tudo bem que vários deles sofreram sim, passaram momentos... E a sua vida também não foi fácil, né? Porque a luta realmente era muito difícil. Mas você tinha uma vida como toda adolescente tinha. É verdade. Não. Nossa, eu acho que é importante fazer essa... Eu separo bem, né? Existe algum momento, por isso que eu citei Gilberto Braga, existe algum momento que você vai até o período de entrada na faculdade, aí começa a vivência de uma certa... É o momento em que há... O momento estudante. O golpe militar de 64. O fechamento do país, aquela juventude cheia de anseios, de emoções, de ideais, e que vai se envolvendo sem querer, sem ter uma... Oh, eu vou fazer isto. Você vai se envolvendo e, de repente, você está colocada numa situação extrema, de extrema dificuldade, muito difícil. Cutucamos a onça com a vara curta, sem ter noção do que estávamos fazendo e da medida de onde estávamos nos envolvendo. Quando você diz sem ter noção do que estávamos fazendo... Sem ter noção das consequências, né? Sem ter noção das consequências, né? Vocês eram jovens demais, vocês estavam extremamente conscientes do começo, meio e fim. Você imagina que eu, como vários, e Fausto deve saber disso, aos 18 anos nós entramos numa faculdade. Eu olhava posteriormente a meus filhos e dizia, meu Deus do céu, com 18 anos, o que as pessoas pensam? Por isso que hoje o meu livro, o objetivo, o público-alvo do meu livro é o jovem. Eu gostaria muito de contar a eles o que fomos, como fomos, porque eles têm também seus anseios, seus, suas necessidades, num Brasil que não tem mais nada a ver com aquele Brasil que nós vivemos. Hoje temos até uma presidente que tem uma história muito parecida, porque viveu esta mesma juventude neste Estado, por sinal. Aqui, Lúcia, no tema do seu livro, você diz rumo à estação da liberdade, com a imagem aqui da Praça da Liberdade. Você depois... A gente vai contar daqui a pouquinho umas coisas interessantíssimas, que ela me contou em off e que eu quero depois que ela conte. A Praça da Liberdade, Belo Horizonte, quando você voltou, foi um encantamento, quer dizer, foi uma asa, né? É, tem uma história que eu tinha uma amiga que eu conto aí, que é amiga até hoje, está aqui. Eu não conhecia Belo Horizonte. E a gente conversando, ela me falava da saudade que ela tinha do perfume do Manacá na Praça da Liberdade. E eu até falo isso, eu lembrava do perfume das Acácias na prefeitura de Santo André, na igreja de Santo André, que a gente andava e frequentava. Então, isto ficou sempre na minha memória, quer dizer, esta saudade, este lugar. Quando eu vim circunstancialmente trabalhar em Belo Horizonte, e essa praça, para mim, ela é mítica, ela é atemporal. Ela é a liberdade. Ela é a... é. E tem, então, uma brincadeira, eu não sei se para vocês, é claro, tem um livro do Lenin que chama Rumo à Estação Finlândia. Russo Lenin. Quando ele vai, retorna para fazer a luta política e tudo mais. Então, para mim, um pouco, essa minha trajetória foi rumo à Estação Liberdade, que é esta praça, é a minha história pessoal, é a liberdade de tantos que encontramos depois, nesse momento que vivemos. Então, vamos fazer só alguns trechinhos rápidos, porque o nosso tempo já está acabando. Alguns trechinhos rápidos aqui. Você conhecia o seu marido quando ele já estava preso? Ele já era... É, ele era um jovem preso, ele não tinha nem 18 anos. 18 anos, já era militante, foi preso. Era militante, eu era de uma associação de universitários, estava também começando, lá fui fazer, não para ele, para vários. E a partir daí, começou um relacionamento que me acompanhou durante quase este final aí de vida. Nós só no centro, tomamos rumos diferentes. Claro, e aí, a partir daí, depois quando vocês já tiveram que sair do país e fugir, você foi para um convento, né? É, eu fiquei escondida, eu fiquei escondida num convento, em Curitiba, durante um ano e meio, mais ou menos, ali, trabalhava na terra, trabalhava numa fábrica de doces, ninguém me conhecia. Você e o seu filho? Tinha outro nome, evidentemente, lá eu era Vera e ele é Antônio. Ah, pois é, me conta aqui um pouquinho desse passaporte. Bom, esse passaporte é só o momento, porque lembrar que o Brasil não deu, os jovens não têm esta noção, lembrar que o Brasil lá na colônia teve o degredo e nós tivemos um pouco a mesma coisa, nós fomos todos apátridas, o país nos tirou a condição de nacionalidade. Então, como eu trabalhei com Nações Unidas, eu trabalhava com esse passaportezinho aí, eu só recuperei a minha nacionalidade, assim como tantos outros, em 80, quando houve, então, anistia, que, de alguma maneira, esse país como um todo fez e eu tenho toda uma... Esse livro nasceu a partir do momento que você foi ajudar, você acompanhou um... É, havia uma tese de mestrado, os militantes que fizeram política nos anos 60, ele esteve aqui comigo durante uns 5 dias e eu falei muito e a coisa ficou meio cronologicamente confusa e eu fui reescrever, jovens me ajudavam, que trabalhavam comigo e aí estavam interessadas, queriam saber mais e tal. Então, eu sinto que esta juventude de hoje, que vive um outro Brasil, um Brasil, ela é rávida em saber como é que era, como é que foi e eu tenho tido retornos muito, muito gostosos, muito agradáveis desses jovens e, claro, dos que viveram também, que aí é outro tipo de... E você conta por etapas aqui no livro, esse processo. É, eu brinquei um pouco, eu não entrei numa coisa muito pesada, ela é toda... É uma linguagem mais leve. É, toda jogada e a ideia de fazer realmente contar uma trajetória sem a preocupação de muitos detalhes, é uma... um repensar a partir da memória. Não, é uma memória, é um crivo pessoal da memória e que acho que ajuda a compor esse quadro deste período que é submerso ainda na história brasileira. Ele tem pouco. Quem quiser o livro, você vai... Olha, agradecer a editora Reis, foi a editora Reis que publicou, que teve esta coisa, está hoje vendendo na De Plástico, eles disseram que venderiam pela leitura e deu rei também. Então, agradecer a De Plástico e a vocês que nos chamam aqui, Denise, para falar de nossa vida, de nossa história, daquilo que fazemos. Qual a mensagem final que você deixa de tudo isso, olhando aqui um pouco para trás, um pouco para frente? Eu acho... O que ficou no coração? Olha, é o fato de que todos nós, de alguma maneira, participamos e fazemos um pouco a história. Assim como o Fausto, a história do Calafate, não há histórias maiores ou menores. Do ponto de vista pessoal, nós participamos, fazemos a história e o importante é nos sentir pedaço disso, pedaço destas coisas que nós amamos, que nós queremos. Eu amo este país mais do que tudo. Eu amo esta Praça da Liberdade. E como diz o... acho que é o Chaplin, né? Não sei se esta... Se o ideal que sempre nos acalentou, renascerá em outros corações. Que ele renasça nos corações do jovem, com outra história, com outra forma de fazer, mas que sempre haja isto, porque é isso que constrói. Obrigada pela sua participação, só tenho que te agradecer. Eu também, Denise, muito obrigada. O programa está chegando ao fim, mas continua na internet pelo Facebook. Quer conversar comigo? Daqui a pouco estarei na nossa página no Facebook para conversar então, trocar ideias e falar sobre o programa. Aproveite para participar da nossa promoção. Quer ganhar o livro Veredas das Aves? Este aqui, ó. Entre no Facebook, se curta e concorra. Eu volto na segunda-feira, às oito e meia da manhã. Tenha um ótimo final de semana. E descanse, hein? Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.